Amigo, estou aqui O cara está rindo para mim Como é que está? Está indo para onde? Estou indo para lá também Vamos nessa aí, cara? Não sei se eu tenho dinheiro, vou procurar um trocado aqui Não sei se eu tenho dinheiro Está certo? Não sei se eu tenho dinheiro Oh, que é nóia? Pode passar aí Mais perto, quer que estou? Tem pior que a gente está ligando Mas eu vou gostar Eu vou pegar o anjo, estará na frente Então eu vou descer Eu vou descer Olha esse aí, seu teu dinheiro Eu tenho arrumado, meu bem Não estava abrondado? Não estava acalibado? Não estava acalibado? Não está acalibado na tela Amigo, não estava acalibado, então eu não sei Oh, campeão Acho que eu acalibado o dinheiro Eu não sei Está meio acalibado Está meio acalibado Vem Você tá meio acalibado Não sei o que é o anjo Não sei o que é o anjo que o cara nem ia deixar passar, tô sem dinheiro, fiquei procurando esse trocado aqui no mochila. Sério, né? Sim, meu. E eu bem louco ainda. Tá cheirado, né? Ô, meu, como é que tá lá na PUC? Ah, tô curtindo, tu? Pô, lá é fudendo, tipo, um foda, meu. É que eu tenho um professor, meu. A aula dele é boa, só que a matéria é muita reflexão, meu. É filosofia? Sim, sim, é quase isso, tá ligado? Pô, eu também tenho um professor lá que é muito louco, né? Ele que tá dando aula, aí tu nada, ele para e começa a contar umas histórias. Tipo, Leonardo, bota. E daí ele começa a falar que foi abduzido por alienígenas, bem sério. Só pra tirar pra cara da brisada. Pô, o que é o que, meu? Não, tá vendo aquela mina lá na frente? Ela lá, ela lá. Pô, gostosinha, tá indo pra PUC certo. Tá na PUC, uma maior concentração de gostosinhas e gostosonas. Impressionante, homem. Quando eu chego lá, na hora do intervalo, fico no prédio, não consigo sair de lá, fico só babando e tô vendo as minas lá. Daí depois do intervalo, vou pro estacionamento, dou uns pés, vem e volto. Olá. Daí como não para, o cara tem que passar correndo. Nada a ver, meu. Era só tu ter levantado a mão, cara. Ah, é, sim. Olha, eu erroquei muito, vendo aquela propaganda, de sinal, cara. Sim, o cara para em cima de ti, bota a boa e para em cima de ti, tá ligado? Imagina isso às cinco da manhã, numa quinta-feira, depois do jogo, na Gate. O cara não vira patê, tá ligado? Não tem como. O cara não vira patê, tá ligado? She is the blade and you're just paper And you're afraid that she's got closer You're backstabbing and she's backstabbing everything in your life O senhor está colando, Sr. Antônio. Rapaz, estou comando o teu cu, Sr. Antônio. Uau, o magrão ali, teve o cheirado, o magrão ali, para a bola, Sr. Antônio. Estava brincando com o magrão ali. Uau, o senhor é violento, Sr. Antônio. Vou voltar para a sacanagem, para a casa de massagem. Ali sempre foi o meu lugar, já estava com saudade das velhas amizades. Vou escoltar uma história, mano. Estava lá no sotero, né? Aí o Ayrton, do Ayrton, estava me contando que estava ele e o Zé dentro do banheiro aqui, né? Os dois assim, estavam conversando. Aí entrou um gurizinho, entrou um gurizinho assim, normal. Ele entrou assim, um gurizinho, tá ligado? Aí o gurizinho veio normal, um gurizinho. Fiquei assim. Veio e foi mijado, tá ligado? E o Zé ficou, tipo, desde a hora que o gurizinho entrou, até o gurizinho. Foi tipo olhando o gurizinho assim, né? Caramba, é? Sim, ficou olhando e não viu nada. Aí o gurizinho e já, né? Fechou o zíper, saiu do outro barulho e foi lá na mão, tá ligado? E ele, tipo, aqui? Não. Aí o Zé. Aí o gurizinho tava na mão. Aí, do nada, tipo, do nada. Aí, cara, o Wider montando. Chegou o Zé assim, abriu o zíper assim. Colocou, tipo, em cima da pia. Rogazo. O gurizinho tava aqui, lavando a mão, o gurizinho. Com barulho aqui em cima, velho. O gurizinho ficou, tipo, olhando espantado. Que que é isso, tá ligado, meu? Cadê o gurão? Tipo, em cima da pia.